Aqueles que vão em eleições com toda a legitimidade, vão lutar pelos seus ideais, por fazer o produto, mas também vão sabendo que os estudantes é que decidem. E esta é a direcção-geral mais legitimada da história, porque foi legitimada nas urnas e hoje foi legitimada em sede de tribunal. E parece-me que isto é uma prova de que na Associação Académica de Coimbra a democracia e a veracidade continuam bem vivas, a casa da democracia continuará a ser sempre. E cá estaremos nós, a partir das próximas semanas, começando a trabalhar a sério em procuração académica, há demasiado tempo que a casa está parada, há demasiado tempo que há problemas internos, há demasiado tempo que há boatos infundados. Nós estamos, obviamente, muito satisfeitos, nunca duvidámos da verdade, nunca duvidámos da veracidade, nunca duvidámos do nosso trabalho e do nosso esforço. Hoje foi o tribunal que também o certificou. Quando é que espera tomar pausa? Provavelmente durante a próxima semana, se não, é pausa letiva para a Páscoa, ou o mais rápido possível, logo no início destas aulas. Agora só quero dizer também uma palavra aos estudantes da Universidade de Coimbra, que é o seguinte, é que esta Direção-Geral, tendo o seu mandato encortado em pouco tempo, há alguns meses, vai adaptar o mais brevemente possível o seu plano de atividades para começar a trabalhar a fundo para o seu bem. Já chega deste tipo de situações, deste tipo de problemas, os estudantes não gostam deste tipo de coisas. Os estudantes afastam-se da política com este tipo de problemas que não lhe dizem respeito. E nós temos de voltar a trazer a credibilidade para a Associação Académica de Coimbra. E isto é também para todos os sócios que nós vamos deixar a partir de agora. A partir de hoje e aqui para a frente, parece-me que é uma prova de que as pessoas devem eleições, mas devem respeitar o resultado dos estudantes, o resultado e a decisão dos estudantes. E não devem, em prol dos seus próprios benefícios, e ultrapassando os interesses da casa para os seus próprios interesses, é lutar por aquilo que sempre quiseram, quando na verdade os estudantes não é legítimo. Mas o próprio processo eleitoral merece ser revisto, visto que foram apontadas críticas... Certamente, repara. O processo eleitoral na Associação Académica de Coimbra, este ano foi praticamente direito para o ano passado, e há dois anos, e há três anos, portanto. Mas certamente que no próximo ano, e eu já referi isto, certamente terão que haver alterações, certamente que há colégios para aperfeiçoar, aliás, isto próprio durante as audições se deu a perceber, a própria Associação Académica, o próprio Rui Brandão, admite-se. Por exemplo, guardar as urnas, provavelmente se calhar vamos ter que fazer um forço, não é ser para as guardar na polícia, eu quero que seja. Mas isto são aperfeiçoamentos que com o tempo a Associação Académica de Coimbra tem que melhorar. E isto acontece há alguns dos anos, e com o tempo. E isto pode ser também um bom sinal para isso. Agora, parece-me que o que é importante é que nós com o tempo aperfeiçoaremos não só esse regulamento eleitoral, o que quer que seja, mas acima de tudo deixemos as coisas o mais claras possível, já o foram, sempre foram, o processo eleitoral, por isso é que nós sempre dissemos isso, que era, o processo eleitoral deste ano não teve nada de diferente dos anos anteriores, mas se me perguntarem, nós já admitimos isto, que naturalmente há coisas que têm que se aperfeiçoar, e isso parece-me que é uma pergunta. Obrigado. Obrigado.